Fala prevencionista, tudo bem? Prevencionista, acabou de sair, eu vi no jornal de manhã hoje em São Paulo, uma iniciativa de fazer treinamentos com os motoristas de ônibus e eu me lembrei na hora do que acontece na área de segurança, motorista de ônibus e transporte coletivo enfim, vamos ver o que eles vão fazer lá, depois a gente volta aqui para trazer um paralelo sobre segurança e trabalho, que eu acho que tem algumas lições interessantes que a gente pode tirar dessa iniciativa que já está acontecendo em São Paulo. Deixa eu compartilhar, bora lá. Tiago, o motivo são os diversos acidentes que têm acontecido aqui na cidade de São Paulo nos últimos meses nós acompanhamos por aqui, foram vários atropelamentos, principalmente de idosos na hora de entrar e de sair do ônibus nesses últimos meses teve uma semana inclusive que em cinco dias foram três atropelamentos diferentes por isso a SP Trans determinou então essa reciclagem de todos os condutores de ônibus aqui da cidade de São Paulo. No total são 30 mil motoristas que vão fazer esse curso de segurança vão reforçar, ter aulas de reforço de normas e segurança para conduzir os ônibus aqui da capital paulista esse curso ele começa a ser aplicado agora no dia 17 de abril e aí os 30 mil condutores precisam terminar essa reciclagem até o fim do ano então o prazo vai até o dia 31 de dezembro agora de 2023 são 24 horas de curso e ele é dividido em três módulos o primeiro módulo fala sobre a valorização da vida e o papel do motorista na cidade esse módulo é presencial, ele começa agora então no dia 17 de abril e as aulas serão ministradas até o dia 30 de junho depois o módulo 2 tem o seguinte tema tomada de decisão em casos envolvendo idosos, ciclistas, pedestres e pessoas com deficiência esse segundo módulo também será presencial e ele começa a acontecer em julho e termina em setembro por fim o terceiro e último módulo fala sobre o conteúdo do contrato de concessão desses ônibus, das administradoras desse transporte aqui da cidade de São Paulo esse é o único módulo que não precisa obrigatoriamente ser feito de forma presencial também pode ser feito EAD, ou seja, pela internet de forma virtual e precisa então ser terminado até o dia 31 de dezembro, até o fim do ano no total a SP Trans quer que as turmas sejam de no máximo 30 motoristas justamente para que eles absorvam bem e tenham bastante atenção nesse período de reciclagem e de curso de normas de segurança fato importante então aqui para a cidade de São Paulo, né Tiago e começa agora no meio do mês a partir do dia 17 de abril então olha que coisa prevenção ali, inclusive é lugar comum, né a gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa aí na área de segurança trabalho no geral também deixa eu só comentar alguns aspectos importantes disso antes deixa eu só fazer um disclaimer aqui para não correr o risco de ser mal interpretado eu não estou dizendo que treinamento não é importante com relação a esse vídeo aqui e nem que, lógico, um treinamento obrigatório não deve ser feito pelos motoristas não é nada disso o que eu vou abordar aqui justamente é uma questão mais ampla você repara que, por conta de acidentes que aconteceram no trânsito em São Paulo a SP Trans resolveu dar uma resposta para diminuir os acidentes e qual que é a resposta dela? treinar o trabalhador só isso como se o trabalhador fosse a variável quebrada a ser consertada será que a única variável no trânsito ou na atividade do motorista de transporte coletivo urbano a única variável que precisa ser consertada é o motorista? é por isso que a aviação dá show em relação à segurança trabalho no que se refere, comparada com outras empresas, com outros segmentos porque na aviação, normalmente, toda melhoria de segurança que eles colocam é justamente na busca de melhorar o sistema de trabalho e não apenas de melhorar o trabalhador é muito estranho a gente ver essas ações e eu fico pensando cara, se na SP Trans que servem aí a grande São Paulo imagina a quantidade de motoristas que não deve ter para carregar essa multidão aí que é a galera de São Paulo imagina a multidão de ônibus imagina a multidão de motoristas se numa grande organização como essa eles já pensam assim o que esperar nas pequenas empresas, hein? o que esperar nas pequenas empresas? Nestor, mas cara por que você está problematizando isso? tem que treinar mesmo de novo, eu não estou falando que não tem que treinar eu estou só falando que existem outras coisas que poderiam ser melhoradas também será que o foco é sempre o trabalhador? o trabalhador é sempre a variável a ser consertada? esse que é o questionamento por exemplo, eu estava pesquisando aqui uma pesquisa rápida de sobre a insegurança no transporte coletivo são 16 furtos por dia em São Paulo olha a insegurança do motorista será que dá para melhorar isso? burnout devido a rotina de trabalho altamente cansativa dos motoristas estão desenvolvendo o que? burnout estão sofrendo o que? de enfermidade relacionada ao trabalho será que esses acidentes não aconteceram por causa disso? por causa da rotina altamente cansativa? dá para amenizar de alguma forma? outra coisa será que dá para melhorar alguma coisa nas vias que os motoristas trafegam? em algumas vias você tem lá a árvore pelo meio do caminho em outras você tem buracos em outras você tem a via do motorista de trânsito o motorista de ônibus que é muito apertada em outras você tem os motoristas de carro pequeno invadem as áreas de conflito e aí prevencionista agora eu vou falar de uma coisa que acontece aqui em Goiás no tempo que eu andava de ônibus aqui e talvez aconteça em São Paulo também que é um outro desafio para os motoristas que é chamado passageiro passageiros impacientes em Goiás quando eu andava de ônibus isso era um problema sério porque nos horários de pico a galera doida para chegar em casa rápido qualquer paradinha que o motorista fazia a mais opa o pessoal já começa a dizer vai lá motorista tira o pé do meu almoço ou seu filho de não sei o que ou seu navalha ou seu tartaruga será que essa também não é uma variável a ser consertada? talvez tentar ao invés de só educar o motorista tentar educar o trânsito educar os usuários do transporte coletivo também porque lógico se você trabalha lá como motorista e às vezes durante a reportagem a própria moça falou três acidentes com idosa o que o idoso faz no momento que está descendo ou que está subindo os degraus do ônibus o que o idoso faz? ele ele demora normalmente ele demora não estou dizendo que é culpa do idoso não é nada disso é todo um sistema mas às vezes o motorista pelo medo pela impaciência dos passageiros acaba querendo arrancar logo e aí o que acontece? acidente com o idoso e não estou falando que a culpa é só dos passageiros é todo um sistema é todo um sistema então não tem como fazer uma melhoria no sistema se a gente olha apenas para um elemento vamos olhar só para os motoristas outra coisa que acontece aqui em Goiás eu não sei se acontece em São Paulo talvez acho bem provável que sim horários apertados muitos motoristas aqui para cumprir o horário tinha que andar rápido não, se não chega atrasado atrasado de novo pode ser penalizado não sei o que e aí será que não dá para flexibilizar um pouco o horário do motorista? talvez flexibilizar durante o horário de rush? eu não estou falando que não é feito até porque eu não tenho conhecimento dessa área estou só apenas lançando aqui algumas reflexões de que se eu fosse o TST de empresa de ônibus talvez eu colocaria isso na mesa será que dá para flexibilizar um pouco o horário? para permitir um atraso um atraso maior sei lá outro problema do trânsito é o engarrafamento dá para melhorar isso? talvez não mas será que dá para fazer com que o tempo de engarrafamento fique mais confortável para o motorista? não sei são apenas questões que eu estou trazendo aqui para reflexão e por fim um outro desafio para o motorista de trânsito é o compartilhamento das vias entre pessoas carros motos bicicletas caminhões outros ônibus táxis prevencionista percebeu o tanto enorme quantidade de desafios do motorista transporte coletivo será que então para diminuir os acidentes a única solução é retreinar o motorista? será mesmo? então prevencionista muito embora louvável a atitude da cidade de São Paulo no que se refere ao treinamento infelizmente infelizmente não observa os fatores humanos não observa o contexto da tarefa do motorista olha apenas o motorista com uma variável a ser consertada morreram pessoas no trânsito idosos acidente com idosos transporte coletivo vamos retreinar os motoristas bota todo mundo na sala de treinamento e vamos retreinar todo mundo pode causar uma pequena melhoria mas como a gente mostrou aqui nesse vídeo se uma pessoa que nem é especialista na área de trânsito consegue ver quantidade enorme de elementos como esse imagina o que a SP Trans poderia descobrir se ao invés de simplesmente levar as pessoas para a sala para poder treinar levar os motoristas para a sala para poder treinar se ela tirasse um tempo para se reunir com os motoristas talvez com o sindicato para saber o que os motoristas precisam para melhorar a condição de trabalho deles para que se diminua então o número de acidentes de trabalho o que as empresas de ônibus e o que a prefeitura de São Paulo pode fazer para melhorar as condições de trabalho do motorista e diminuir a chance do acidente é uma atitude lógico muito mais difícil do que o treinamento mas que muito provavelmente quase certamente traria melhores resultados prevenção lista gostou da reflexão que a gente fez aqui nesse vídeo se você gostou comenta aí se você quiser que a gente faz mais vídeos assim comentando notícias trazendo essas coisas comenta aí a gente pode voltar tá bom e você o que que acha desse assunto prefeitura de São Paulo acertou errou poderia fazer melhor comente aí eu gostaria muito de saber a sua opinião lembrando que nos dias 16 e 17 de maio nós estaremos em São Paulo opa em São Paulo com o curso Safety Mindset o curso Safety Mindset onde a gente vai falar sobre fatores humanos onde a gente vai falar sobre cultura onde a gente vai falar sobre cuidado ativo comunicação não violenta será muito bacana as inscrições estão abertas as vagas são limitadas a 15 pessoas se você quiser garantir a sua clica no link que está na descrição ou me chama lá não consegui encontrar o link de jeito nenhum vai lá no Instagram ou no LinkedIn e me chame lá no privado e eu passo o link para você tá bom Safety Mindset para você ter uma atuação e segurança de trabalho muito mais positiva centrada nas pessoas e que certamente vai fazer com que você tenha muito mais satisfação de trabalhar na área da segurança de trabalho e tendo mais satisfação trabalhar melhor e eventualmente até ganhar mais a gente se vê falou os